Tem algum valor para o Senhor, o milagre de Maracés, que ela também vai começar a perder as forças do corpo, e que ela comece a dormir diante da tua presença, perde as forças. Dê um sono profundo para ela, o milagre de Maracés, que ela possa fechar a mão. O milagre de Maracés, coloca para fora tudo o que você está sentindo, pode gritar, grita, grita, solta, solta, leva tudo para Deus, leva tudo para Ele, solta tudo para Ele. Fala tudo para Ele, fala. Meu Deus, você vai afogar o filho, Pai, por favor, Senhor, você sabe do meu sofrimento, Jesus, desde quantos anos, criança, Pai? Pai, estou tudo para o Senhor, solta tudo, filha. Eu coloquei duas mãos de Deus, eu já falei, Pai, mas tira o meu sofrimento, Pai, eu não estou conseguindo viver assim, Pai. Solta tudo para Deus, me ajuda, Senhor, eu preciso de tudo, Pai. Deus agora está carregando toda essa ferida, o milagre de Maracés 2, em nome de Jesus, que os olhos dela fecham, Pai, e que agora ela caia no sono profundo, diante da Tua presença, Tua, Maracés 3. O milagre de Maracés 3, tira dela, Pai Amado, o sofrimento de ser dada para várias famílias, tira dela, Pai Amado, o milagre de Maracés 3, toda a tristeza da alma. E apaga a ferida, Pai Amado, o milagre de Maracés 4, a partir de agora, ela não vai ter mais nenhuma revolta do palácio. O milagre de Maracés 5, ela não vai ter mais nenhuma revolta do palácio. Cura as feridas, Pai. O milagre de Maracés 6, em nome do Senhor Jesus, ela só vai lembrar de alegrias, de Anânia, do Filho, do Padraço, das vezes que ela foi dada para os outros. Cura as feridas, Pai Amado, o milagre de Maracés 5, ela só vai lembrar de alegrias, de Anânia, do Filho, 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 do Filho. Se o Senhor quer que eu faça a sua obra, então me use como instrumento, Pai Amado, o milagre de Maracés 7, é apagado tudo da mente, é apagado tudo da alma, do coração, é tirado todo sofrimento dela. E agora, em nome de Jesus.